4 horas 55 minutos muito boa tarde a partir de agora no boletim da central você vai acompanhar detalhes a respeito do acidente que aconteceu ontem na avenida João Zanzovo vamos falar também sobre a festa do peão em Bariri que vai ter até Luan Santana de graça tem mais para você o corte de árvores na praça do museu que irritou moradores de Jaú a gente fala até sobre a explicação do caso o do hospital Tereza Perlati recebeu doações vindas da cidade de Boracéia tudo fruto do show do Rio Negro e Solimões a gente ainda vai repercutir os desdobramentos do padre que atropelou um noia ladrão vagabundo na nossa região tem também falando em noia os noias do museu e seguindo na mesma linha os vereadores de Jaú tudo isso a partir de agora no boletim da central 4h56 boa tarde para você obrigado pela companhia estamos todos em rede nas páginas parceiras aqui direto dos estúdios da central da notícia rapidamente vamos passar notícias importantes para você a gente começa esse boletim mostrando para você imagens da avenida João Zanzovo onde fica o depósito do Jaú serve não sei porquê mas é só lá que caminhões podem parar dos dois lados da via expressa isso porque é uma via expressa não é nenhuma avenida diga-se de passagem já aproveitando só em Jaú aliás só Jaú contraria o código de trânsito brasileiro que proíbe estacionamento no meio no canteiro central de avenida em Jaú você pode fazer isso e lá na região do Jaú serve que é o Jaú serve só pode ser esse o único motivo os caminhões que não tem espaço para estacionar e descarregar precisam fazer fila dupla sabe o que aconteceu ontem um moto um motociclista um trabalhador de 48 anos morador do Jardim Maria Luís a 4 perdeu a sua vida depois de ser prensado digamos assim entre um caminhão que transitava e um caminhão que estava saindo da vaga de estacionamento lembrando só o Jaú serve pode estacionar só no trecho do Jaú serve você pode estacionar dos dois lados a gente tem aí vídeos de épocas distintas para ilustrar para dizer que não é de hoje há muito tempo aliás desde quando o depósito é lá desde quando a via expressa foi feita os caminhões param lá e vários acidentes já aconteceram ontem infelizmente uma morte vamos ver até quando vai ser permitido será que é só porque o Jaú serve? Por que o Jaú serve pode e os outros não? É mais um assunto para a prefeitura de Jaú resolver explicar e tomar providências porque se vieram para ser diferente as coisas precisam mudar Mudando de assunto inclusive agora a gente vai falar de coisa boa Bariri cedia muito em breve a festa do peão da cidade e viu tem Luan Santana de graça na faixa para você além de Luan Santana tem Israel e Rodolfo Mayara e Maraíza Ícaro e Gilmar que segundo Leonardo Gomes é a dupla sensação do momento a Bárbara falou também que ouviu e gostou Ícaro e Gilmar também estarão na festa do peão de Bariri e você sabe aqui nas páginas parceiras você vai acompanhar os quatro dias de evento shows, entrevistas e tudo mais só passando para dizer que são cinco horas da tarde segundo o relógio da matriz que você vê nesse momento a matriz marca cinco horas e a gente segue te informando vamos falar do hospital Tereza Perlate que ontem recebeu cerca de três toneladas de alimentos olha que bacana Paulo Soares nosso colega apresentador do SBT ontem a gente até falou isso durante a live além de não existir competição ou rivalidade entre jornalistas a gente faz, a gente tenta o nosso papel social também quando possível e ele conversando informalmente com o Dipe Capal e com a Marlete vice-prefeita de Boracéia e Boracéia que fez o show do Rio Negro e Solimões o ingresso era a troca do alimento de um quilo de alimento ou um litro de leite mais de dez toneladas ao todo foram arrecadadas é que cada cidade tinha seu ponto de troca então cada cidade vai ficar com a doação Jaú recebeu tudo que foi trocado na cidade de Boracéia Bariri, por exemplo, ficou com as trocas feitas em Bariri a Santa Casa de Bariri recebeu as doações em Bariri Macatuba, mesma coisa, Pederneiras e por aí vai o importante é que o hospital Tereza Perlate que sempre é esquecido pelos deputados políticos, governadores e tudo mais foi lembrado pelo Paulo Soares que correu até o Dipe Capal e sugeriu Boracéia, assim como o executivo legislativo aprovou o envio desses alimentos que serão muito úteis para o hospital psiquiátrico aqui da nossa cidade que atende 68 municípios e todo mês está fechando com pelo menos 100 mil reais no vermelho caso você possa, ajude, colabore com o hospital Tereza Perlate vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rápido um instante só, jogo rápido, a gente já volta ó, vamos falar dos nóias e já estão roubando betoneira vai vendo, a gente volta já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 estará aqui, é que a correria, imagina só a correria, é corrido pra você, imagine pra um cara que ganhou um campeonato mundial, é o atual campeão mundial e tá na sua cidade natal, é corrido, é difícil, a gente entende, mas ele estará aqui em breve dando notícias boas, inclusive, viu? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar a respeito do Padre, que vão entrar na esfera dos noias ou dos vítimas das circunstâncias, como diz o Leandro Passos, vereador aqui de João, você não sabe, aqui em João a gente tem vereador que defende Inóia, viu? O padre que atropelou, vocês estão vendo imagens aí, atropelou o homem que roubou a igreja, furtou a igreja, as roupas que seriam vendidas no bazar, se apresentou à polícia e o Ministério Público já disse, já se pronunciou a respeito do caso e não pretende, não quer, não pleiteia a prisão do padre. Para o Ministério Público, o padre não deve ficar preso, a justiça deve decidir isso ainda hoje e, viu, vamos falar sério, né? Era o que faltava. A gente pode caracterizar isso que o padre fez como tudo, menos como crime. É legítima defesa, é defesa da instituição, é defesa da religiosidade. Ah, mas fala que não pode matar. Escuta, se você pega alguém roubando a sua casa e tem um jeito de dar jeito, você dá jeito, não dá? Então, é só isso que a gente tem que pensar. Falando em Inóia, a gente segue, tem tanto Inóia aqui hoje para a gente falar, que eu precisei até anotar. Vamos primeiro falar dos Inóias lá do museu. Betão Sangerotti fez um vídeo publicado nas redes sociais, olha o estado da praça do Museu de Jaú. Sim, meus queridos e minhas queridas, esse é o Museu de Jaú. Aquele museu que queriam, inclusive, trazer o hidroavião do João Ribeiro de Barros. Então, as pessoas, quando forem ao museu, iriam, vão ver tudo isso, na verdade, que vocês estão vendo aí. Inclusive, hoje, agora há pouco, diga-se de passagem, você que acompanhou a live com o Ricardizar, no mesmo momento que o Ricardizar visitava o abrigo São Lourenço, a PM estava no local, tentando retirar os Noias desse local. Sabe o que eles fizeram? Desceram para a praça de baixo. E assim vamos indo e a PM cada vez mais cerceada, sem poder resolver as coisas ou fazer as coisas. A PM tem que tomar agora cuidado até na hora de abordar. Vai vendo, está cada vez mais difícil, bandido, ser punido e ser punido como deveria ser punido. Noias, inclusive. Continuando o assunto Noias, nós vamos agora falar da betoneira. É um vídeo já antigo, tá? A gente não vai tentar identificar nada, mas acreditem ou não, três Noias conseguiram levar, arrastar uma betoneira em Jaú. Sim, conseguiram levar a betoneira que pesa, no mínimo, 300 quilos. Tem betoneira de 600, tem betoneira de 500, mas vamos falar em 300 quilos. Os Noias, que são zumbis ambulantes, praticamente. Esses que riscam seu carro, colocam faca na sua cintura, na sua barriga, como fizeram com a Célia Miloso e levaram o celular dela, que agrediram o idoso dentro de casa para roubar. São esses Noias que a cidade de Jaú continua tolerando. Roubaram até uma betoneira. Betoneira. 300 quilos. Aí, eu sei o que você vai perguntar. Quem compra? Existe lei, inclusive, aprovada na cidade em relação a fios de cobre. A betoneira não foi feita, mas nem a lei do fio de cobre, sequer a da betoneira, que não existe, obviamente, não funciona. Porque, a hora que descobrirem quem compra, fica mais fácil evitar crimes como esse. Quer ver outra cena inusitada? Olha o Noia entrando na garagem de uma casa aí. Ah, eu troquei a ordem, mas tudo bem. Olha o Noia entrando na garagem de uma casa e, tranquilamente, levou uma bis embora. Levou a bis. Só para registro. O dono fez boletim de ocorrência, já recuperou a bis, diga-se de passagem, mas ele recuperou a Honda bis, fez boletim de ocorrência e vai querer, vai representar para que a situação continue. Afinal de contas, é mais um Noia de Jaú. E falando em Noia de Jaú, você já passou, provavelmente, ali perto da APAS, que é a Associação da Polícia, que cuida da saúde dos policiais militares, né? Pois bem, fica ali perto da escola industrial. Vocês estão vendo aí. Um criminoso foi lá e roubou, roubou a torneira da Associação de Saúde da Polícia Militar em Jaú. A mais conhecida abreviação é APAS. Vocês têm ideia do que está acontecendo com a cidade de Jaú? Vocês têm noção de que ponto a cidade pode chegar sendo vítima, dos vítimas das consequências? Quantas pessoas, principalmente idosos, você não conhece, que já estão evitando atender campainha, sair de casa, varrer a calçada? Que era tão normal se ver na cidade com medo dos Noias, porque os Noias chegam, intimidam, ameaçam, maltratam e, se precisar, enfiam a faca, derrubam, agridem, tudo por causa de uma pedra, uma pedra chamada crack. Não seria mais fácil levar toda essa gente para clínicas de recuperação? Quem vai pagar? Não importa. A gente já está pagando pelo roubo da betoneira, pelo roubo da bis, pelo roubo do celular. A gente, todos nós, nós que trabalhamos, que pagamos impostos, somos vítimas das circunstâncias. Vítimas das circunstâncias de políticas públicas feitas para esse público. Infelizmente, hoje, dos 17 vereadores que a gente tem na cidade, dois defendem os Noias. Falando em vereador, agora a gente vai falar de política, é isso? Rapidinho? Porque a sessão da Câmara de ontem, em Jaú, foi mais uma etapa do teatro mágico da vergonha. A sessão precisou ser suspensa, acreditem ou não, depois de um bate-boca entre Rodrigo de Paula e Tito Coló. Eu fiquei, desde ontem, pensando a respeito disso. Seria tão bacana, porque aqui, estou com o meu celular aqui, recebo informação, você está nos vendo pelo celular, você paga a conta, você faz, hoje, boa parte das coisas pelo celular, com exceção de alguns idosos. Mas vamos falar em votação. Você já pensou em economia que seria para o país? Se o país não tivesse vereadores, deputados estaduais, federais e senadores? Você já pensou o quanto a gente não economizaria e o quanto não seríamos vítimas de corrupção? Não dizendo que alguém, vereador, deputado estadual, federal ou senador, sejam corruptos. Isso cabe à justiça julgar. Mas falando exatamente de Jaú, foi precisa a entrada de segurança dentro do plenário para acalmar os ânimos. A sessão precisou ser suspensa. É mais fácil o prefeito governar a cidade através de decreto do que ficar escutando vereadores. É verdade que tem vereadores que ainda continuam representando a cidade? É. Não são os 17 que não mereciam estar lá. Mas boa maioria não sabe sequer o que está fazendo lá, além de levar o salário. O que sai do nosso bolso, o subsídio, na verdade, para casa todo mês. Uma forma fácil. Vamos ajudar a prefeitura pelo celular. É disponibilizado em uma plataforma tão segura quanto ao banco que você faz o seu PIX. As coisas mais importantes que o prefeito está fazendo e a gente decide. Quem quiser, entra lá e vota, sim ou não. A gente não precisaria pagar por mês para vereadores irem e fazer um teatro. Porque foi tudo um teatro. Tito Coló teve a cara de pau de interromper a sessão por 15 minutos depois de brigar com Rodrigo, voltar para a tribuna e pedir desculpas. Depois de anos e anos e anos e anos e anos e muita sola de sapato na porta das escolas em dia de votação entregando o Santinho, Tito Coló é um dos vereadores mais antigos da Câmara de Jaú. E pediu desculpa para quem é nomeado como líder do prefeito, mas já se diz há mais de um ano como não representante oficial do governo na Câmara. Jáú está precisando ser levado a sério por todos os vereadores que ainda não se encontraram. Mal sabem o que estão fazendo na Câmara. Uns têm interesses próprios, outros só queriam estar lá por estar lá. Outros queriam só estar lá para mostrar para outros que podiam estar lá. Pensar em Jaú dá para contar no dedo quantos são. A gente sabe, eu sei, você sabe. As eleições estão chegando. A gente pode começar mudando de cima para baixo ou manter como está. Aí vai do gosto de cada um. Mas que Jaú tem muito vereador precisando criar vergonha na cara e trabalhar em prol do povo, isso é o que mais tem. Pessoal, obrigado pela companhia. Esse foi o boletim de hoje. A gente volta a se encontrar a qualquer momento quando tivermos notícias ou assuntos para discutir. Por aqui você está sempre muito bem informado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.